Parece reunião mediúnica, né? A gente fica meio sozinho aqui, a gente não sabe se as pessoas estão acompanhando ou não, né? A gente fala, amigo, você tá aí, né? Se tiver aí, dá um sinal, né? Fala alguma coisa. Então, se ficar muito abstrato, me avisa, se tiver pergunta também. Mas, então, é isso. O Divaldo, na época que começou com a linha espírita, a série psicológica espírita, ele foi muito questionado, inclusive, por causa do estilo psicológico. O primeiro livro foi em 1989 e o último foi em 2011 com a Psicologia da Gratidão. Ele é o último da série psicológica e você vê que é bem nesse momento mesmo do auge da tubulação, né? No planeta. Então, no começo ele foi muito questionado, mas quem já leu Joana de Ângeles sabe que ela tem uma linguagem que fala diretamente a alma humana, né? E agora é atual, é extremamente atual. Pra esse momento de dor, a gente não tem mais uma família, né? Que não tenha um caso grave de quadro psiquiátrico, de distúrbio psicológico, né? A gente não conhece mais uma família que não tenha um caso de depressão, síndrome do pânico, enfim, borderline, todos esses casos. E o suicídio, né? Que nunca foi um número tão elevado. Então, a Joana vai falar da necessidade imperativa de realização do processo de individuação. E a gratidão é uma ferramenta muito importante, se não a mais importante nesse processo, segundo ela. Então, assim, a humanidade, ela nunca friou de tanto conforto social, tecnológico, tantas oportunidades, ações, e nunca o ser humano foi tão infeliz. Então, o sofrimento, ele chega nesse nível extremo. Opa, tem um microfone que tá, não tá, não sei se é do João. Eu me desculpa, vou fechar. Não, tudo bem. Tá, tchau. Obrigada. Obrigada, Cleide. E esse sofrimento chega a níveis extremos agora pra alavancar essa grande transformação, que é a necessidade da gente construir o reino de Deus nos nossos corações, né? Algo muito interessante que Joana fala é que o fato de estarmos em sofrimento já atesta uma certa evolução. Antes, a gente nem se dava conta da nossa brutalidade. O mal não incomodava. Ela vai falar aqui na Psicologia da Gratidão, que antes a gente estava tão preso nos ativismos primitivistas, a lógica materialista, que não seria nem possível acessar um sentimento como o da gratidão. E se hoje a gente já está em condição de sofrer, é porque a gente já mudou de fase. Alcançamos um nível de percepção mais sutil, mesmo que ainda não façamos todo o bem que podemos. Então, hoje, ela vai falar que é imperativo acessar o sentimento de gratidão pra alcançar níveis maiores de consciência e principalmente de bem-estar emocional. Vamos falar primeiramente de alguns conceitos chaves, agora que a Joana usa, que é principalmente baseado na obra de Jung. Jung, vocês sabem, ele foi um dos precursores do estudo da Psicologia à Luz e da Descoberta do Inconsciente, com Freud. Só que, enquanto Freud era um materialista obstinado, o Jung considerava a espiritualidade como parte integrante do ser humano. Não apenas uma necessidade infantil, como Freud falava, mas um sentimento intrínseco. Como a gente sabe da lei da adoração, no Livro dos Espíritos, realmente é um sentimento universal presente em todas as criaturas. Jamais houve povos ateus. Então, houve um rompimento. Freud seguiu com a psicanálise e Jung inaugurou a Psicologia Analítica, que mais tarde vai ser a Psicologia Transpessoal. Um dos principais termos que ela vai usar bastante é a psique. A psique é alma, significa alma. E a psique não é algo que está dentro de nós. A psique está em torno de nós. Todos temos psique. Temos uma consciência, identidade. E é tão nosso, desde que a gente existe, que é muito complicado a gente entender como um objeto de estudo. Fazer essa cisão. É a ideia de perguntar, por exemplo, para o peixe sobre a água. O que é a água? Somos nós a psique. E, ao mesmo tempo, estamos mergulhados nela, na psique de Deus. A gente tem a tendência a pensar que tudo aquilo que podemos dar, nome, estudar, está fora de nós. É um corpo independente. Isso é uma construção da nossa identidade, do ego, que trabalha com as oposições. E é normal. É da nossa jornada evolutiva. Mas, então, a gente entende o mundo em base de comparações entre opostos e suas gradações. E, nessa lógica, tudo que é religião, que é Deus, espiritualidade, fé, tudo que está além do que eu posso pegar e estudar, tudo que eu desconheço, é sombra. Outro conceito. O problema disso é que, quando a ciência se apodera dessas ideias, espírito, psique, nós a vemos como algo separado de nós, algo muito abstrato. E tudo que eu não conheço, que eu mantenho separado de mim, acaba se formando em outro ser, a parte da pessoa que eu sou. Então, essa é a ilusão do materialismo, a ilusão da morte, da separação. É uma ilusão que foi necessária até agora, mas a vida está pedindo mais da gente nesse momento. Aí, eu lembro dessa referência que eu acho muito linda, de Corinthians. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança. Mas, quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. Da mesma maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas como se estivéssemos a ver um reflexo num espelho de má qualidade. Mas, um dia virá em que veremos de uma forma completa, face a face. Tudo quanto sei agora é parcial. Mas, quando verei tudo com clareza? Mas, depois, verei tudo com clareza como Deus conhece o interior do meu coração. Então, a Joana nos convida, através da terapêutica da gratidão, a um novo sentimento de comunhão com o todo. Sem, no entanto, perdermos a nossa individualidade. Pelo contrário. Antes, realizando mesmo o processo de individuação. Eu não sei se vocês conhecem a obra O Poder do Agora. Ele é um mestre, guru, iluminado, não sei. Ele descreve esse processo dele. De, através do agora, sentir-se em comunhão com o todo e ocupar esse lugar na criação. É um livro fantástico. Mas, então, o nosso automático é entender a psique como algo separado de nós. Eu sou eu e a psique é alguma coisa lá que guarda os meus problemas. Uma espécie de quartinho da sujeira, da bagunça. E esse é o primeiro paradigma que a gente precisa inverter. Não, não é algo fora ou diferente de mim. Eu sou a psique e, ao mesmo tempo, eu estou mergulhada nela. Outro conceito, que é o ego. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria das necessidades da pirâmide de Maslow. É bem conhecido. Na base estão as necessidades fisiológicas. Depois, segurança, etc. O ego, ele vai se estruturar nessa pirâmide. Vamos dizer assim. O ego seria, de certa forma, a oposição da psique. Porque ele vai olhar essa bagunça aí de ser um com um todo e vai falar assim. Não, 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 não. Eu sou um sujeito muito bem definido. Eu tenho contornos muito claros. E não tem nada dessa história, não, de ser todo com um hippie. Essa coisa toda. Não, eu sou. Mas, quando o bebezinho nasce, ele ainda não sabe ser um ser individual. Ele está mergulhado na psique da mãe. Ele ainda não tem contornos. Ele é apenas instinto e sentir. O ego, embora ele ocupe essa pequena parte da psique total, ele desempenha a função básica de vigia da consciência. Então, ele funciona como uma espécie de porteiro, exelador. Aquele que filtra os conteúdos que vão entrar na consciência. Então, o ego responde pela nossa identidade e pela continuidade da nossa personalidade atual. Então, ele procura coerência, controle, razão. O ego, ele não gosta de nada que ele não possa explicar. Nada que não tenha lógica. Então, quando alguém te pergunta, quem é você? E você responde, seu nome? A sua profissão? É o seu ego. Não é você por completo. E essa percepção de que nós somos algo além do ego, foi um avanço enorme para a psicologia. Foi a descoberta da psique, do inconsciente. Então, o ego é essa pequena parte da psique, que é autoconsciente, que se identifica consigo mesmo. É o eu que se conhece na condição de ser, com suas próprias energias, que são totalmente diversas dos outros. Assim que ele entende. Tem alguma pergunta até agora? Não, né? Se nós não temos um ego estruturado, nós não discernimos entre os conteúdos da psique. Então, a pessoa não tem capacidade de saber o que é a realidade de dentro e aquilo que acontece no campo imaginário e o da experiência social de fora. São os níveis dissociativos do ego, que hoje a gente vê alguns montes, que são os delírios de perseguição, paranoia, o famoso borderline, até os quadros mais graves de esquizofrenia, quando a pessoa perde totalmente o contorno. Ela se mistura com o ambiente e ela sofre muito, porque ela acha, por exemplo, que ela e essa cadeira é um só corpo. Enfim, ela não tem forma. O problema não é ter ego. O ego, ele é ótimo. Quanto mais estruturado, forte, consciente ele for, melhor. O problema é não reconhecer o ego. É não se saber independente dele, maior do que ele. É pensar que o ego é a minha totalidade. E o problema, e outro problema também, é se o ego está mal estruturado. Porque daí ele estaciona naquelas questões de base da pirâmide. Segurança, conforto e poder. Geralmente somos todos nós, tá? Aí, muito simpaticamente, a Joana nos conta essa novidade, né? Você não reencarnou para viver bem. O sentido da reencarnação é aprimorar tudo aquilo que você ainda não desenvolveu nas vidas passadas. A busca egóica fez sentido até agora. Mas nesse momento de grande dor emocional no planeta, somos convidados a uma transformação. A Joana afirma que precisamos saber que o nosso ego é um instrumento maravilhoso. Mas que somos muito mais do que isso. Que nós somos filhos de Deus. Aí, outro conceito. O que é inconsciente? Todo mundo conhece, né? Aquela imagem do iceberg gigante, que tem só uma pontinha lá para fora. O que é que isso quer dizer? Nós temos uma parte de nós que nós desconhecemos. O inconsciente, ele engloba os conteúdos psíquicos que não fazem parte do campo da consciência. Tudo que eu sei, mas que num momento não estou pensando. Tudo aquilo de que antes eu tinha consciência, mas de que agora me esqueci. Tudo que é percebido pelos meus sentidos, mas que não foi notado pela minha mente consciente. Jung, ele vai dividir essa bagagem psíquica como inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Aí é importante a gente pensar que pensar e sentir andam juntos como uma só força. Então, quando a gente pensa, provoca um efeito no nosso corpo e vice-versa. Então, a gente pode afirmar que essa bagagem psíquica, ela não está apenas carregada de símbolos, significantes, imagens, som e significados, que são conceitos, mas de carga emocional, de emoções. Então, é uma potência criadora. No inconsciente individual, a gente vai encontrar as nossas memórias, que é absolutamente tudo que vivemos nessa encarnação, desde o momento da fecundação, e que está armazenado em nós em algum lugar, e os nossos complexos, que são parte também do inconsciente pessoal, porque diz respeito ao indivíduo atual. E o complexo, ele é um pouco assustador a palavra, porque é complexo mesmo. Mas o problema não é ter complexo, porque todos nós temos. O problema é quando a emoção do complexo nos tem. Como a gente tem esse hábito de não lidar com as nossas emoções, a Joana fala bastante disso, a gente joga para debaixo do tapete, em um momento esse conteúdo transborda, e o ego não é capaz de segurá-lo. É como se fosse um porteiro bem fraquinho, e chega um brutamontes. Ele entra arrombando, e o ego não consegue discernir com a razão. Então, ele se torna objeto. Ele deixa de ser o sujeito. A outra parte do inconsciente, segundo Jung, é o inconsciente coletivo, onde estão guardadas todas as memórias de vidas passadas, os arquétipos, todos os símbolos, memórias das experiências que nos formam como humanidade, como espíritos imortais, toda a nossa ancestralidade. Então, tudo isso está registrado em algum lugar do nosso inconsciente coletivo. Então, nós realmente somos muito mais do que imaginamos. Muito além do nosso corpo físico, da nossa personalidade atual. Muito além do que o nosso ego pode explicar. E o que é o self? Que a Joana vai falar muito de self. O self é o centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. É o que algumas pessoas chamam de Cristo interior. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Em outras palavras, é a semente que traz toda a potencialidade em si, para a manifestação de sua totalidade, aquilo em que se está destinado a se transformar. O self é o que nos impulsiona a manifestação de nós mesmos. O eu, que nós somos em essência e que não é percebido pelo nosso ego em totalidade. Acessar o self significa contrariar todas as estruturas coletivas nas quais estamos presos. As necessidades do ego, em outras palavras. Que são sempre passageiras. Assim, se tiver uma técnica para reconhecer o que é necessidade do ego, o que é necessidade do ser, é que necessidade do ego sempre passa. É tudo que é passageiro. É tudo que, quando você pensa assim, será que em cinco anos isso vai fazer alguma diferença? Sabe aquela técnica? É tudo que passa. O self vive para as necessidades do ser. Aprender a ser é a necessidade real do ser. Resumindo, Joana vai falar que a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana, devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. E o que é a sombra? A sombra responde por muitas das aflições que se esculpem no ego, atormentando o self. A sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direto ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. É aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um valor afetivo negativo. O ego sofre o constrangimento de perceber a presença da sombra. Ele se sente humilhado por desconhecer a si mesmo, por não poder explicar, já que é uma carga de emoção. E ao invés de acertar o processo, frequentemente ele estaciona no sofrimento. No sofrimento do ego, a gente se comporta com ingratidão, lamureando, nos sentindo culpados, impotentes, injustiçados. Eu não sei se vocês reconhecem isso, mas eu costumo ver bastante. Inclusive em mim. E, com isso, nós tendemos a nos auto-justificarmos, nos comparando com outras pessoas e sempre pensando que elas não sofrem como nós, que elas não sabem o que a gente já passou, como foi duro, como tudo é difícil pra gente. A Joana fala que as sociedades são estruturadas por acontecimentos e métodos pedagógicos de conduta infantil. fosse a questão da sombra identificada desde a infância, quando se ensinaria a descobrir os impulsos que dele procedem, facultando, ao educando, a compreensão da própria fragilidade, dos erros, desculpando-se e corrigindo-se, esclarecendo-se que há sempre variações no comportamento, ora para o bem, ora para o mal. Assim ficariam mais fáceis as condutas favoráveis à sociedade e a tudo quanto se lhe vincula. Ou seja, seria menos culpa aceitar a sombra desde pequenininho, lidar com as emoções. A gente não ensina as crianças a lidar com emoções, a gente não ensina as crianças a lidar com a sombra. A gente pensa no lado cognitivo, nas regras de sociedade, de educação, na inteligência, na memória, mas a gente não pensa nas emoções. E ela fala muito disso. A negação da sombra dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. Então, a Jona vai falar, a gente lembra da Gênesis também, Deus fez primeiro a luz. Então, é um convite a abraçar a nossa sombra e a ensinar as crianças desde pequenininha a lidar com ela. Então, a Jona vai dizer que a primeira coisa que devemos fazer é a tomada de consciência dessa sombra, que deve ser aceita sem reservas nem ressentimentos. E ela fala de uma maneira muito poética, muito bonita. porque a sombra, porque o destino da sombra é transformar-se em árvore dadivosa, porque a nossa essência o é. Então, é necessário vencer o medo do que se é, superando-o pelo amor do que se deseja ser. E, quando a gente ama, a gente se respeita e atende aos nossos compromissos. A sombra perde. Se, ao contrário, quando a gente se revolta, mais, ao contrário, perdão, mais, ao contrário, quando a gente se revolta, alimentamos o ressentimento, o ódio, o ciúme e a sombra triunfa. É aquele bom e velho, né? Aceita que dói menos. A questão é que o nosso ego está sempre vigilante. Lembra que ele é o porteiro, o zelador? Então, ele quer guardar a identidade. Ele está sempre armado contra as aquisições novas, em mecanismo de autodefesa para a sua sobrevivência. O ego, ele tem a impressão que ele vai morrer quando chega um conteúdo da sombra para ele. Quando ele tem que mudar alguma coisa. Ele acha que ele vai desencarnar. Então, a Joana fala que nunca será demais o cuidado para identificar e trabalhar a sua sombra, diluindo a sua influência e libertando-se para assumir a própria realidade. E a gratidão é a ferramenta valiosa que contribui para essa batalha silenciosa que se trava na psique. porque oferece uma visão mais ampla do mundo, livre daquelas ilusões egóicas da base da pirâmide. Para reconhecer as infinitas benesses que a vida nos proporciona constantemente e que a gente não costuma prestar atenção. O que é a consciência? Jung definiu que a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Na medida em que essa relação é percebida pelo ego. As relações que não são percebidas como tal são inconscientes. E a Joana vai dizer que a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo seus recursos em favor do seu vir a ser. Ou seja, atingir o seu self. o sentido psicológico da reencarnação é conseguir-se a transformação moral do self e a liberação de todos os seus conteúdos ocultos ou que se encontram em germe, capacitando para os enfrentamentos com outros arquétipos inquietadores, especialmente quando se tornam imperiosos e dominantes no comportamento. uma conscientização do ser que se é faculta a renovação das forças morais para diluir a sombra e desenvolver as experiências renovadoras. Esse trechinho aqui, palavras de Joana, então vocês veem que é outro nível, ela fala de uma maneira que é complexa, mas é perfeita. Então a gente tem o dever, a responsabilidade de sermos nós mesmos. Temos um lugar único na criação e tudo o que Deus pede de nós é que realizamos esse projeto. Mas a gente não gosta de ser tão ignorante. O nosso ego ele se sente mesmo humilhado, perdido e desse modo a Joana vai falar também que a conquista da consciência é um parto muito dourido do inconsciente. Em resumo, a consciência é o processo necessário de frustração do ego para que venha à luz o próprio self. É uma exotação à humildade. Aceita. Você não sabe. Aceita. O que é a individuação? O processo de individuação é o crescimento do ser. É aprender a se conhecer. O autodescobrimento. para ocupar esse lugar único na criação. Jung vai falar que a individuação é o processo de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência do ser único, indivisível e distinto da coletividade quando o self atinge a culminância da sua realidade imortal. Nesse sentido a Joana diz que todo empenho para combater as imperfeições morais deve ser colocado a serviço do equilíbrio, da harmonia emocional e psíquica e que não existe nada mais urgente do que isso. E ela ainda vai falar que o ser humano graças conquista a conquista da consciência está destinado a fazer a individuação. Ele vai alcançar a... Só um minutinho. Ele vai alcançar a individuação que será mediante a perfeita fusão eixo ego-self, a completude na qual retornará a unidade que sofreu fusão durante o processo antropo-sociopsicológico da evolução através das sucessivas reencarnações. Ou seja, todos nós vamos chegar lá, isso que a benfeitora diz, agora ou depois. Marcine. Oi. Acho que agora que eu me toquei, o self é o si mesmo, né? Sim. Do Jung. Porque eu li Jung mais traduzido para o português. Eu tava aqui, o que é o self? É o si mesmo. É o Cristo interior, né? É. É a totalidade, né? Uhum. Isso é muito interessante. E o processo de individuação é o processo de chegar lá. É isso. De se tornar único, self na criação. É muito legal. É muito lindo, né? Fran? Oi. Posso fazer um comentário? Claro. Então, na fusão do eixo ego-self é porque a gente vai tomando consciência da nossa sombra, a gente vai aprendendo a lidar com ela, vai dissolvendo essas coisas, todas que a gente quer ignorar, que a gente não gosta, né, gente? A gente vai aprendendo e vai se melhorando, vai se melhorando. Então, essa fusão se dá porque a gente dilui toda a sombra, então a gente não precisa mais da persona, não precisa, porque o ego é a persona que a gente constrói pra poder conviver em sociedade, né? Porque a gente não consegue se apresentar com todas as imperfeições que a gente tem. Porque são muitas, então a gente esconde tudo lá atrás, fica tudo escondidinho na sombra. Então, à medida que a gente vai botando luz na sombra, a gente vai iluminando essas questões, vai, eu sou egoísta, eu tenho que melhorar isso, ou eu tenho ainda maldade, ou eu tenho, várias essas coisinhas todas que a gente tá no nosso processo de evolução. Então, em algum momento, a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai diluindo, diluindo a sombra e o céu, o ego, na verdade, ele não tem mais necessidade de ser criado. Eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Ele passa a ser uma representação de mim, de verdade. é isso? Será? É, o que a Joana fala é que o ego, ele é um instrumento maravilhoso. Ele é necessário, mas ele é necessário nesse estágio mesmo que a gente tá. E pode-se dizer que em um momento a gente não vai mais ter ego? Não sei. Não vou entender. Eu fiquei pensando nisso. Será que em algum momento o nosso self vai poder se demonstrar, não vai necessitar mais desse filtro? Não sei. Então, mas o que é interessante ressaltar nisso daí que você falou é que a sombra, a Joana fala muito que a sombra não é só negativo. Somos criados simples e ignorantes. Então, é todo o nosso potencial de luz também que está na sombra. A gente desconhece a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de bondade. Então, tudo que a gente tem que trazer à tona, é tudo que a gente desconhece. A sombra é tanto as coisas ruins quanto as coisas boas também. Basta ser desconhecido, então. Sim. Na verdade. Sim. Legal. Tem mais algum comentário? Sim. Posso perguntar? Só fiquei pensando, dependendo da sociedade em que se está ou a situação que se está, como, por exemplo, agora na pandemia, em que muitas coisas estão acontecendo, todo esse modelo social, ele pode, é ele que vai ser a base de estimular doenças mentais? vai estimular? Eu acho que a gente já está vivendo o ápice. Acho que a série, a série psicológica, ela veio por causa disso. Se você olhar, é 1989 até 2011. A gente está no auge do sofrimento e parece que ainda vai continuar. Se a gente pegar o Divaldo mesmo falando, suicídio até 2030 ainda vai ser a epidemia. É a epidemia em curso. É uma onda invisível que está varrendo a humanidade. A depressão, as doenças psiquiátricas. Então, a gente nunca esteve tão doente da alma. E por isso a necessidade dessa muita, muita gratidão pela Joana ter trazido tudo isso pra gente porque é muito necessário. Então, continuar. A definição da palavra gratidão no dicionário Micael Micaelis, né? Ele vai falar que é o sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer. E a Joana vai falar que gratidão vem do latim gratia que significa literalmente graça ou gratos que se traduz como agradável. Por extensão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, é interessante a gente notar essa nuance, gratidão como obrigação como retribuição que é a lógica social e a gratidão como estado como conquista do ser que é o convite da Joana. A ideia de retribuição ela consiste na imaturidade emocional quando acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem como se fosse uma forma de devolução pelo menos em parte como um jogo mercadológico. A Joana vai falar que a gratidão é um sentimento muito mais profundo e significativo do que isso porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual é mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. todo aquele que é grato que compreende o significado da gratidão real goza de saúde física emocional e psíquica porque sente alegria de viver compartilha de todas as coisas é membro atuante na organização social é criativo e jubiloso. Então sobre esse jogo mercadológico essa lógica social que a gente utiliza constantemente a Joana vai explicar que é normal no estágio evolutivo em que estamos ainda nos primórdios da conquista do si mesmo porque somos acostumados a tudo recebermos sem darmos nenhuma contribuição ela vai falar isso ela fala assim vocês são crianças mimadas e birrentas por exemplo o feto recebe um corpo em um ambiente perfeito aconchegante quentinho onde todas as suas necessidades são satisfeitas sem ter feito nada para merecer isso a criança ela cresce ela nasce ela cresce ela reproduz essa tendência ela também encontra já um planeta pronto tem o ar a água a terra o céu os pais amorosos zelando por ela protegendo atendendo todas as suas necessidades de sobrevivência daí vem a crença primordial na nossa estrutura narcisista que se acredita merecedora de todos os cuidados e prazeres sem nada realizar apenas porque a gente existe daí também o desejo egóico de tudo usufruir de tudo obter cada vez mais sem limites a Joana vai dizer que os hábitos de receber-se ajuda e proteção desde o momento da fecundação passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta sem a consciência do que lhe é oferecido encarrega-se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir sem maiores responsabilidades então nesse início da nossa jornada evolutiva onde estamos existe uma ideia de valorização do ser pelo que se recebe da vida daí a lógica capitalista que a gente sente o valor em nós pelas coisas que a gente tem pelas coisas que a gente recebe e à medida que vamos amadurecendo começamos a ter compromissos de retribuição de realizar também a nossa parte é quando os instintos começam a abrir espaço para as emoções o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com os outros caracterizando o início do desenvolvimento ético-moral mais tarde ainda o amor vai começar a aparecer através do anseio de servir de contribuir de gratular e nessa fase de gratulação o significado existencial adquire importância aí a gente a gente procura o nosso sentido existencial e proporciona a mudança no comportamento egoísta ensaiando as primeiras manifestações de gentileza e de altruísmo quando finalmente começamos a compreender a natureza misericordiosa de Deus nosso infinito abundância e aí já não existem mais doenças ou escassez porque isso é contra a lei de Deus em resumo quando sentimos gratidão nas palavras de Joana quando se conscientiza dessa evocação um hino de alegria canta no seu mundo íntimo não há lugar para exigência diante de qualquer carência ou reclamação por não haver fluído determinadas benesses que antes lhe pareciam de real importância então o despertamento para gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos e o caso mais notável que a gente tem é Francisco de Assis que alcançou esse processo de individuação se tornando um ser luminoso que é também um outro termo que ela usa para quem atingiu o self agradecendo tudo e todos em comunhão com a natureza irmão sol irmã lua e nesse momento quando a gente chegar lá quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende com discernimento lúcido abençoa tudo e todos agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado por essa razão aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra com uma expressão facial em silêncio ou uma canção oracional com o bem que esparse é sempre feliz vivendo pleno entretanto aquele que sempre espera receber que faz e anela pela resposta gratulatória que se movimenta e realiza atos nobres mas conta com o reconhecimento imaturo negocia permanecendo instável neurastênico em inquietação Joana nos explica mais uma vez que todas as benesses são concedidas por pura misericórdia divina é como se nós não entendêssemos essencialmente o tamanho que é o amor de Deus para conosco o fato é que não existe retribuição possível nada que a criatura faça poderá retribuir o cuidado de Deus para conosco então ela vai explicar que o estado de gratidão é um estado afinado com a lei de Deus lei de amor de infinita misericórdia porque nós nada fizemos para merecermos existir Deus nos fez por amor com a centelha divina em nós em semente em potencial e ele o fez por transbordar amor por ser pura criação inteligência suprema já que o pensamento é uma vibração é energia de proporção poderosíssima Joana nos explica que o sentimento de gratidão lembrando o eixo pensar sentir os dois andam juntos são indissociáveis vibra num nível altíssimo de alcance porque é o nível da própria criação então agradecer significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial mas não somente pelo que se recebe mas também pelo que se gostaria de conseguir assim como pelo que ainda não se é emocionalmente a gratidão é como luz na sua velocidade percorrendo os espaços e clareando todo o percurso quando se é grato alcança-se a individuação que liberta a Joana utiliza símbolos muito bonitos para falar dessa gratidão numa linguagem aqui nas palavras dela numa linguagem poética a flor e o fruto o lenho e a sombra são a gratidão da planta a flor e a flor e a flor a flor